Hoje vamos conhecer o Cânion da Faxina. Vamos lá? Essa estradinha vem da 277 e chega aqui na Recanto Cruzeto, o local que a gente parou hoje. Estacionamento, bem bacana, em época fora de pandemia a gente dá pra usar churrasqueira, um lugar bem bonito. Parece que ali pra trás também tem outros pontos turísticos bacanas, como o Recanto da Onça. Então, na hora que estiver chegando, ver essa casa bem verde ali, não tem erro, só chegar aqui que é à direita. A gente deixou o carro ali no estacionamento, na fazendinha, mais seguro, e dá pra deixar na rua também. Só que, não sei não, já tem vidro quebrado aqui, então não sei não se é tão seguro de deixar na rua, melhor deixar no estacionamento. Ali pra frente a gente já chega nessa cerca aqui, passa pela cerca e por aí começa a trilha. Trilha bem delimitada, campo bem aberto. Nada de mato fechado por enquanto, acho bem difícil de se perder. E a visão já no comecinho da trilha vale a pena. Aqui no Morro do Careca, pausa pro sanduíche, recarregar a energia, daqui pra frente é cachoeira. Eu não paro a trilha direito pra fazer a mato. Você viu? Desci no Morro do Careca, ali onde a gente parou pra fazer o lanche. Eu nesse dia suave e tenho a trilha à direita e volto pro pé do morro, só que em vez de voltar em campo aberto, volto uma mato um pouco mais fechada. E aqui, reto, à esquerda, vai ter uma cachoeira. E vamos lá conhecer. E aqui, reto. Conforme a gente vai avançando, vai aparecendo aquela vegetação de média altitude. E isso aqui é bem bom pra coçar os braços. Então, uma ideia boa é vir de manga longa, manga comprida. Além de evitar se queimar muito do sol, dá uma arranha todos os braços. E hoje, me dei mal. A trilha é bem bacana. Bem assinatada. Umas rochas interessante que ele vai passando no meio. E agora, daqui pra cima, parece ter bastante pedra aqui. Ele vai escorregando. Hoje achei que a trilha era mais tranquila, não trouxe bastante apoio. Já tô sentindo falta. Vamos pra frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. O Cânion da Faxina situa-se no complexo da Scarpa Devoniana, uma formação geológica que delimita o primeiro e o segundo planalto do Paraná, abrangendo 12 municípios. O nome Scarpa Devoniana se deve ao período da formação rochosa ocorrida há 400 milhões de anos, no período devoniano na Era Paleozoica, ou seja, antes mesmo da existência dos dinossauros. Pesquisas recentes conduzidas pela UFPR encontraram fósseis dessa época, incluindo alguns espécimes de Estrela do Mar. 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 Olha, na volta a gente pegou o caminho, já era que ele é direito e ficou mais fácil, bem rapidinho, já chegamos nesse ponto de novo e poupamos de tanto subir aquele morro ali como descer, parece que descer é mais fácil, mas quando é muito aberto assim, terreno muito arenoso, é fácil escorregar, então a dica é ir na volta, pega outro caminho ali e fica mais fácil, beleza? Vamos para a frente. Trilha tranquila, cerca de uma hora para subir, tem uma rampinha um pouco pesada, ali no Morro do Careca, lá em cima, com bastante vista bem panorâmica, com visual super bacana para apreciar, trilha bem aberta, então não tem quase nada de mato fechado, por outro lado bastante sol na cabeça, não esquecer protetor solar e trilha bacana, valeu a pena. quem gostou do material, curta, se inscreva no canal e é isso aí, valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma